Ô Fabiolinha, ontem nós falamos aqui sobre as dificuldades da atriz Juliana Paz, que teve água e a luz cortadas de casa por falta de pagamento, num momento difícil que ela passou na vida, né? Antes de ser famosa, ela parou a faculdade por falta de dinheiro. Aí, um outro famoso apareceu também querendo colocar pra fora a história, colocar a história dele na mídia, revelou, inclusive, que passou fome. É, o Kleber Toledo, ele deu essa declaração, disse que quando ele tinha 15 anos, ele saiu de casa e foi trabalhar como atacante pela Federação Paulista de Vôlei. Aí, o que ele falou? Quando eu saí de casa, eu ganhava muito pouco. E evitava pedir ajuda pra minha família, pros meus pais. Porque ele falou que ele queria ser independente. Aí, ele falou, eu passei necessidade, sim. Aí, fui trabalhar como garçom, fui monitor de festa de crianças e, às vezes, não tinha o que comer. Não sei. Será que ele falou isso também pra ficar na mídia aí? Esse é aquele que ganhou com a vassoura lá? A vassoura? É. Não, esse é o Kleber Toledo, não é o Kleber Bambam. Esse é o Toledo. Desculpa, Toledo, sempre faço confusão, cara. Esse é o Kleber Toledo. E agora, esse Toledo, agora tem grana? Não, não é rico. Mas ele tem o trabalho dele, ele ganha o dinheiro dele. E namora com uma famosa. Tá noivo da Camila Queiroz, fica dando entrevista pra falar do noivado. A Camila Queiroz é aquela... Só fala desse noivado agora. É a Miss lá, a Miss Ribeirão Preto, né, de Ribeirão Preto. Isso, isso mesmo. Ô, Fabiolinha, agora, por que que você... Eu senti uma alfinetadinha, você acha que ele quis pegar uma carona na história da... Não sei, eu acreditei muito na história. Na da Juliana Paz, eu acreditei, na dele, não. É. Você acha que ele carregou nas tintas? Eu acho. Acho que deu uma aumentada aí pra fazer uma mídiazinha em cima, entendeu? Ah, minha cascavelzinha. Não sei, posso estar enganado. Se eu estiver enganada, desculpa. Você tá querendo dizer o que que alguns famosos sentem a necessidade de serem falados na família? Claro, né? Eles inventam cada história. Tem uns que a irmã flagra, faz de mil coisas pra poder ficar na mídia. Arruma namoro, fake, fazem de tudo. Mas nesse caso aí, eu não sei. Não sei se ele passou fome, não. Peraí, como é que a arma? O famoso liga e fala, eu vou estar em tal lugar. É. Passa lá. Eu conheço uma que quando começou a namorar, mandou a assessora ligar pra duas revistas. Ela vai estar com o namorado novo, jantando no restaurante e tal. Apareceu lá, fingam que foi um flagra. Curuzes. O que que fizeram? Só pra aparecer? Só pra aparecer. Tem uma outra que eu conheço que arma a flagra em aeroporto. Ai, olha, não vou dar de viagem. Aí ela põe o óculos escuro e vai. E finge que foi flagrada. Voltando de viagem. Ou indo viajar.